Fala galera, Timoronline, dessa vez com a Night O Astronauta, um novo filme de ficção científica e drama que acabou de chegar a Netflix. E nesse filme, vamos acompanhar um astronauta que está há 6 meses em uma missão solitária. E ele acaba analisando os planos de seu casamento com a ajuda de uma criatura misteriosa que se esconde em sua nave. E galera, o filme é muito bom, ele é um ótimo drama e um ótimo filme de ficção científica. Porque ele vai literalmente mostrar como seria o contato com uma espécie com inteligência e vida superior a nossa. E a forma como ele enxerga os nossos problemas, os nossos problemas cotidianos que pra eles não são lá grandes coisas. Mas que eles tem interesse pra saber como lidamos com eles. Basicamente, é um filme muito reflexivo, é um filme de autoconhecimento. É um filme que fala muito sobre o entendimento de suas falhas, seus defeitos, mas também de suas qualidades e seus desejos. E o filme inteiro são os dois conversando, o astronauta e o alienígena. O astronauta falando sobre seu casamento, os problemas dele. E o alienígena tentando compreender tudo e tentando responder pra ele o que ele acha. O que fica uma dinâmica muito legal, mas também temos outro ponto, que é sobre a solidão e depressão. O filme aborda muito bem esses assuntos também, e de como eles afetam diretamente a vida, não só da pessoa, mas como também das pessoas próximas. Então galera, não vão pensando que é um filme fantástico, de viagem espacial, de um alienígena na nave, que vão ter ação, alguma coisa do gênero, porque não vai ter. É um drama, é conversa, é entendimento. E eu sei que pra muitas pessoas, pode parecer chato, mas o filme é muito bom. E é um filme que vai direto ao ponto, ele não enrola nas conversas. Cada conversa tem um tópico, e esse tópico é respondido. O que deixa muito legal a progressão do filme. Mas lógico, além da relação do astronauta com o alienígena, também tem a relação do astronauta com a sua mulher, e também com sua equipe em campo. E lógico, também tem a relação da mulher com a equipe, e o que a equipe pode fazer, para deixar a experiência do astronauta melhor, mais satisfatória, mais leve. E além de tudo isso, os personagens são muito legais, são personagens interessantes, eles são carismáticos, e você quer saber mais sobre eles. As atuações estão muito boas, são atuações que conseguem mexer com o nosso sentimental, eles conseguem nos cativar, eles conseguem nos fazer ficar mais interessados na história. E a dublagem também está muito boa, a dublagem não fica atrás. Mas no caso aqui, eu preferi assistir no áudio original. Então galera, se vocês gostam de ficção científica e drama, assistam que vocês vão adorar esse filme aqui, vale muito a pena dar uma chance. Mas bom, é a minha opinião e a de vocês. Já assistiram o filme? Comenta aqui embaixo o que acharam, e se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, e é isso. Valeu, falou.